Chiquinho CDs, o potência de Chiqui Chiqui Parizuma pra apaixonar Arrebenta a máquina de estação O nome dele é Cito dos Teclados Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela está escrito ex Não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, vidas e vindas Atenderia a minha despedida Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, alô Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas, vidas e vindas Atenderia a minha despedida Alô, alô Alô, meu último amor Alô, meu último amor Eu só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, alô Galera do Caju Alô, alô 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 Te manda um mensagem e você não responde Já não atende o telefone Preciso saber onde você está Atende o telefone Eu preciso só saber Com quem aonde está Onde anda você Atende o telefone Eu preciso te dizer O quanto eu te amo Não consigo te esquecer Me diz por que não quer me atender Não quer me ver Me diz Me diz Me diz onde anda você Essa é pra imaginar os corações Onde quer ver Algo firme se mexe Vem amor Para com essa raiva Fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça O vinho já está na taça Prove por favor Será que já esqueceu A primeira vez A primeira vez Que a gente ficou Fizendo amor Fizendo amor Nada, não pensou se estava certa ou mesmo errada Chama Marquinhos na distração, apaixona, garoto Por isso que eu digo, não te perdi Vem amor, para com essa raiva, fecha a porta e disfarça Vamos fazer amor Por que você não me abraça, o vinho já está na taça Prove por favor Será que já esqueceu A primeira vez Que a gente ficou Fizemos amor Até de madrugada Cortinas fechadas As luzes apagadas A gente fez amor Não pensou em nada Se estava certo Ou mesmo errada Foi amor Foi muita loucura Não pensou em nada Não pensou se estava certo Ou mesmo errada É pra dançar É pra apaixonar É pra beber cachaça Também, meu filho Só do peneirão Vão lá Pegue a gatinha pra dançar Marquinhos Ao vivo é mais gostoso Ao vivo e se mexendo Goza, guia e gravações Segura o gosco E meu filho Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem Aquele beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu Tô com saudade Aquela citadinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu Tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém Tô com saudade Tô com saudade Chama Chama Aumenta o som Aumenta o som De novo, mais um reis Só você Pro meu coração querer Já me envolvi com outras Não consigo te esquecer Aquele abraço Só você que tem O seu beijo Só você que tem Volta, bebê Volta, neném E agora, e agora? Eu Tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai Eu Tô com saudade Aquela mexidinha que tu tem Volta, bebê Volta, neném Se não for você Não vai ser ninguém É desse jeito E bate, 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 coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de tesão E bate, 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 coração Essa menina quer me matar de paixão Bate, 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 coração Essa menina quer me matar de tesão Um dia desse eu fui na casa dela pedir um beijinho a ela Ela me deu muito carinho Ela me deu um beijo apaixonado Eu fiquei todo assanhado e pedi mais um pouquinho e só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo Todinho e só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho É desse jeito É desse jeito Marquinhos, só se balançar Tiago, senão só Quem não era? Ela tem o bundão grandão Ela tem os cabelão Ela tem o colchão Ela tem o bumuzão Mas ela tem o colchão grandão Ela tem os cabelão Ela tem os pernão Marquinhos, só olhando Vai E só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo Todinho e só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um beijinho E arrepio o cabelinho É desse jeito Segura o cabelo Agora o cabelo cresce Agora o meu parceiro Orlando Casarão do forró Assim, ó Só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no pedágio Quando o pau levanta Se o pau não levanta Eu não posso passar Mas eu só passo no pedágio Quando o pau levanta Quando o pau levanta Quando o pau levanta Só passo no retágio quando o pau levanta Se o pau não levanta eu não posso passar E só se for Só mais um pouquinho Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Tá na boca, tá na pele, tá no meu corpo E só se for Só mais um beijinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho E arrepio o cabelinho É desse jeito Agora meu parceiro Lucas Souza Parambu, Ceará É desse jeito Só no balanço Galera do Piauí, do Maranhão, do Tocantins A galera do Pará Então se bora Cedo do Checlás Do Peneirá Chama Tá pensando o que? Cê tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Vou reverter essa situação Quem mandou escolher a farra ou o paredão Cê tá chegando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se vai beber, vai chorar, vai ligar Pelo se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama Só não peneirar, só não peneirar Adriano C10 O nome dele é, o nome dele é Cito dos Teclados Tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Vou revender essa situação Quem mandou escolher a farro paredão Cê tá achando, prepara seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu roubo o rolê, vou botar pra gerar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar E se prepara que hoje a noite Eu roubo o rolê, vou botar pra gerar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar Se vai me ver, vou chorar, vai ligar Só no balanço, só no balanço Só no balanço Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo Menos um casal Não tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha Língua de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha Língua de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Eu não tô feliz, você também A gente está enganando quem? Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo, tudo Menos um casal Não tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha Língua de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Não tô aqui doendo, caso eu Tô indo embora com minha ficha Língua de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Que eu saí Foi muita adrenalina Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites Foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho A gente marcou pra curtir, eu a pé Peguei o carro do meu velho escondido Não tive noção do perigo E depois saímos da balada Muito louco a gente ficou Foi puxão de cabelo, pergir o pescoço Aí o clima esquentou Foi muita adrenalina Foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passando dos limites Foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ei, ai, 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 ai Foi muita adrenalina, foi gostoso demais Fazer amor dentro do carro do papai Passamos dos limites, foi loucura demais Fazer amor dentro do carro do papai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Ai, 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 ai Virou cama no banco de trás Ai, 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 ai E o bichinho balançou pra caralho Segura o cuscuz, meu filho Chama na catraca, chama na pressão Aumenta o som, aumenta o som Para meu parceiro, Black CD's Chega, meu filho Comanda a pressa, ei 100, 12, 12 Aumenta o som, aumenta o som Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu nem aqui foi pra beber e passar raiva Eu sou peru na tarde, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Beijando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu nem aqui foi pra beber e passar raiva Eu sou peru na tarde, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Você não deu valor